Olá, hoje eu quero te mostrar como você faz para utilizar a webconferência de dentro do Moodle como um mediador. Então digamos que você é o administrador, dependendo do perfil que está configurado para o recurso, você já vai ser o mediador da sala, a exemplo, os professores, o tutor, já podem ser colocados por quem configura a sala como mediadores da webconferência. Então veja sempre com seu professor formador, conteudista, qual foi a configuração que ele utilizou, certo? Vou entrar aqui na webconferência para você ver como é ser um mediador da webconferência. Quando a gente abre aqui o recurso, existe esse botão entrar na sessão, é só clicar nele, a webconferência vai carregar, possivelmente vai te pedir para autorizar o flash ou alguma coisa assim, você autoriza, e caso você vá usar microfone, como nesse caso, eu quero usar o microfone, pode ser que apareça uma notificação aqui no canto superior esquerdo dizendo para você autorizar o microfone, tá bom? Quando você autoriza aqui o microfone, ele faz um teste de som, se você se ouvir, você clica em sim, senão você verifica suas conexões. A partir do momento que você está na sala, eu já entrei como apresentador, tá vendo? Aqui esse ícone demonstra que eu sou apresentador da sala, o microfone demonstra que meu microfone está ligado. Agora aqui vocês veem que acabou de entrar uma pessoa na sala, a Juliana. Juliana entrou na sala, ela entra como um papel comum, como um membro, tá certo? Neste caso, ela entra como moderador por causa do perfil que ela está usando, mas vocês veem que ela não é apresentadora. Esse papelzinho aqui, quando tem uma pessoinha desenhada, quer dizer que é um perfil diferenciado de alguém quando não tem nenhuma pessoinha desenhada. Quando não tem nenhuma pessoinha, quer dizer que é o perfil mais limitado possível, de aluno, por exemplo, tá bom? Agora nós vamos tornar a Juliana uma apresentadora para você ver como é fazer isso. É só passar o mouse aqui que você vai tornar a outra pessoa o apresentador. Lembre-se, preste atenção que só pode existir um apresentador por sessão, tá certo? E só quem pode tornar alguém apresentador é um moderador. No caso, eu sou moderador, posso tornar a Juliana uma apresentadora. Vocês vão ver que a partir do momento que ela é apresentadora, eu não sou mais. Ó, eu agora mudei e ela agora está com o ícone da apresentação, tá certo? Depois, em outro vídeo, vocês podem ver o que um apresentador pode fazer, tá certo? Além disso, outras dicas bem interessantes aqui, é que você pode gravar essa sessão, se ela foi configurada para gravação quando o recurso foi criado, aqui em cima existe um botão de gravação, tá vendo? Então, se a gente criar, clicar nesse botão, desculpe, ele pergunta, você tem certeza que deseja iniciar a gravação? Você grava e aí a gravação é iniciada, tá certo? Para que serve gravar? Para depois poder ser disponibilizado, por exemplo, você pode parar a gravação também ou sair da sessão, tá certo? Como mediador, quais são as coisas mais importantes que você vai fazer? Tornar alguém o apresentador, organizar o layout da sala, que você pode mexer no layout, tá vendo aqui ó, a gente pode mexer nas caixas, mudá-las de lugar, tá certo? Organizar a sala da melhor maneira que a gente quiser e o que a gente pode fazer depois de organizar a sala? A gente pode pegar esse layout e aplicar o layout a todas as pessoas. Então, quando a gente clica nesse botão aqui, a gente aplica o layout a todos os participantes e outro participante que estiver vendo a sala, vai ter seu layout lá mudado. Quando eu aplico, o layout muda para todas as pessoas, tá certo? Você não consegue ver porque isso está acontecendo em outras máquinas, mas todos os layouts dos participantes mudaram. Então, digamos que você não quisesse ter a janela de vídeo, pois você não vai usar vídeo, você não vai usar o bate-papo, você quer aumentar a janela de apresentação. Uma vez que você tenha feito isso, você pode aplicar o layout como um mediador, você pode aplicar para todos os participantes, tá certo? Então é isso.